Olaquinha ve- É com esses show artísticos e artísticos Que a gente começa aqui mais um Jornal do Johnny Jornal do Johnny Aí você me pergunta o que é o Jornal do Johnny É o Jornal do Johnny Que é a viagem do Johnny, eu aqui e meu amigo Pablo Estamos aqui mais uma vez pra vocês que dia sim dia não Estamos aqui Às 18 horas Meu amigo meu irmão estamos aqui às 18 horas E hoje a gente vai mostrar algumas imagens pra vocês Que veio no negócio da A gente olha e fala Meu Deus, que imagem é essa que tá acontecendo com as imagens? Falta a vinheta Amigo Pablo Vocês estão inscritos no canal? Peço por favor que vocês se inscrevam Não te custa nada de se inscrever porque a gente quer chegar a 10 mil inscritos O Youtube não sobe muito o vídeo Ele fala, não, você pode ficar mais pra cá Você pra cá Ele não ajuda a calar em crescimento Então ajuda a gente a crescer e que é nós Chegando a 100 mil inscritos 100 mil né, também não vamos exagerar que vai por 10 mil não 100 mil inscritos vai ter um CD de single meu O CD vai vir single Não, essa não pegou o humor não Quem quer dinheiro Não é isso não Esse bagulho de quando você vai se confessar É isso né Confessionário Por um minuto achei que eu não sabia mas eu sei O padre fez um confessor Olha a cadeira do padre Olha a minha cadeira tá caindo aos pedaços Tá caindo aos pedaços Mas o padre tem um bagulho louco né Parece uma cadeira de jato E a pessoa vai lá se consultar E eles tiram a máscara né Ela tira a máscara né Porque a saliva dela falando alto pro padre ouvir Passa nos furinhos ali e vai direto no olho E o padre tá aí, convidado Mas interessante né Galera quer confessar seus pecados né Eu pequei padre, pequei Preciso falar com o padre lá Senão eu não tô salvo né Eu vou pro hell, from hell Ah, inteligentíssimo pra cortar o cabelo hein Inteligentíssimo, porque você não chega perto Mas ele devia estar de máscara também né Não adianta nada Você fazer isso tudo Eu não vou usar a máscara Que a galera que usa a máscara aqui né Aqui a máscara da galera na rua Em vez de ser aqui Assim Aí a galera tá mutando né Era assim Aí foi mutando Mutou Ai, humor Humor é genial né Galera que faz humor Vamo pro próximo Pablo Vamo pro próximo Oxi E aí Não quebra no meio? A limousine não? Caramba, limousine é daora né Um dia eu queria andar numa limousine Pablo É um limousine ou uma limousine? Porque é um carro E aí É um carro e é um limousine ou uma limousine? Que limousine né? Quem inventou o nome é? Põe de limousine Limousine Palavra perdeu o sentido já Limousine Zine Zidane Seguindo Nossa Nossa, isso é muito da Deep Web Pablo Nossa, mas se eu passar aqui nessa rua eu não passo pô Se eu passar eu falo não, não Não, não Me tira daqui meu Deus Jesus Se o senhor for pra voltar aqui seja agora Me tira daqui E do mal esse Tico e Teco Que é só o Tico ou só o Teco Ou o Eduardo e os Esquilos também Que eles já viriam assim Não sei também E os Tic Tacs Quase do Tic Tac né Os Tic Tac Os Teletubbies da... Não, isso aí é complicado né Que festinha é essa que eles estavam? De criança não é Que que rola essas festinhas do Teletubbies né? Esses são os verdadeiros? O que que eu sei disso? Por que que eu sei disso? Até chegar no final do ano Você vai ficar em casa de... De máscara Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Isso me dá uma foguinha É montagem né? Tem que ser montagem O cara não tem como ser assim ó Imagina o cara andando na rua Deve doer pô E até com coceira Nossa, nossa Eu to preocupado com esse cara Galera que toma muita bomba Tem que tomar cuidado aí com os peitinhos hein? Galera da... da... da agulhada Meu Deus Eu to assustado Tira, tira pau, tira Ah, bom rolê pô Bom rolê aí numa tubulação De túnel, de tubo, de dar, de vai Se vem água né? E se for de esgoto e vem bó? As vezes você ta lá tomando vinhozinho né? Curtindo uma musiquinha Com seu namoradinho ou namoradinha Mas nossa E se vem alguma... Pode vir rato né? Mas é um bom lugar aí Certeza que você não vai ser incomodado A não ser por ratos Com coceira de repente Que delícia né? Deve ser a entrada de um... Imagina que tem lá pro fundo Pode existir uma vila lá pro fundo Lá pro fundo pode existir a nova cidade de Antárticas né? Essa foto é real ainda É um maluco fazendo bagulho de... Como é que é o nome Pablo? Espaguete? Espacate? Espaguete Olha Olha, eu mexi na cadeira Ela quase quebrou Eu não posso encostar na minha cadeira Eu vou tentar mostrar pra vocês se eu encostar na cadeira Por isso que eu fico nessa distância assim ó Se eu encostar ó Tô encostando Porque não tem fim Lá vai, tá ligado? Uh, dá até medo de cair Ó O cara tá tipo... Ele é pra seduzir de repente? Ah, eu devo entrar... Por que você deve entrar nessa... Nesta equipe do exército? Porque eu sei fazer esse... Negócio aí Nossa, os... Dele deve tá chato Eu não consegui nem entender É... Né? Que esquisito E a galera todo mundo olhando né? Beleza De repente é um pré-requisito né? Oxi Não, no mínimo a galera pegou a... A cadeira Desparafusou Colocou ali E parafusou de novo Mas pra que esse trabalho todo? Mas fica bonito né? Acho interessante Dá pra sentar ali até O cara encosta na árvore Pra que né? Eu também não sei Mas se for uma forma de arte Né? Ficou bonito Sei lá Ah, descobrimos aqui ó Tem uma aqui no fundo Sem o encosto É isso mesmo Ele desparafusou o encosto Colocou ali e colocou o encosto Tá com o encosto? Espero que não né? Porque encosto é ruim Né? A galera encosta Né? É uma ótima época pra você não ter encosto Porque se a galera encostar Contaminou-se Ai gente, vamos ficar em casa né? De máscara Oxi Esse é o Barney da Dipo Nossa Barney do capeta Tu é louco Nossa Nossa Eu não sei nem o que falar Eu ia ter um mini infartinho Porque eu fiquei assim E voltei Porque eu vi Não anda Ou anda sem andar Aí é impacto total Nossa que ca... Que onda esse é esse casamento? Nossa Não Mas o maluco foi catapultado tipo de trás Deu uma cambalhota Caiu na água É se é que é água ali Pareita ser água Ou... Eu não sei Eu sei que esse casamento Deve ter sido muito Ó louco A galera precisa inventar um show Onde a galera toca Com a voz do Faustão Tá ligado? Às vezes no silêncio da noite Isso aqui é Brincadeira É esta feira da noite Tá ligado? Eu não sei o que é o Faustão Eu queria saber imitar É meu sonho de princesa mesmo Acordar e falar Mais do que nunca É Vamos para o pro... Patinpão ou um pão tins? Um pão tins É um pão tins Aí você pisa no... Se o Lúcio aqui do canal andar Você não sabe quem é o Lúcio? Pesquisa aí no canal Se o Lúcio andar nesse patins aí Vai ser o... O patins que o diabo amassou Humor porque às vezes é assim Não... Que coisa incrível, né? Coisas incríveis Fatos interessantes Aqui No Viajando no Sofá Não tem nada a ver, pô Eu espero muito que vocês tenham gostado Essa foi a última, Pablo Essa foi a última, glória a Deus Porque eu tenho que... A do mamilo do cara Eu estou até agora com nervoso Eu estou andando Meu pé fica assim, ó De nervoso Seu pezinho fica... Tá paradinho O pezinho fica assim Seu pé não mexe de nervoso? Ah, então sou só eu Eu espero muito que vocês tenham gostado É que vocês se inscrevam no canal aqui Para ajudar a gente a chegar a 10 mil inscritos Estamos chegando quase já De perto de nós Eu estou assim na mesa Não sei porque... Luminati Pablo, solta o final do vídeo aí pra nós Para vocês Tchau, vcs Tchau, vcs